Aquilo que aconteceu aqui, durante uma fração de segundo, está na eternidade. Nunca mais voltará a não ter acontecido. Com essa frase ele explicava o mundo e, ao mesmo tempo, nos dava pistas do que viria a ser a sua obra. Dois anos após o término da Segunda Guerra Mundial, nasci em Campinas, cidade do estado de São Paulo, o filósofo, jornalista, escritor, professor, polemista e até guru, Olavo Pimentel de Carvalho. De origem pobre e índole tímida, encontrou seu destino no significado de seu nome. Olavo significa herança, sobrevivência, ancestralidade. Passou os primeiros anos de sua vida doente, na cama, dependente de injeções diárias para tentar uma cura incerta. Foram sete anos de doença, seguido por sete anos de miséria. Mas ainda garoto transformou a situação dramática em uma lição que repetiu durante toda a sua vida. Olavo não tinha nada a perder. E, portanto, prometeu seguir uma vida sem fingimentos. Rebelou-se contra a escola, negou os professores e as tarefas de casa. O impressionante foi o porquê. Olavo queria dedicar o seu tempo aos clássicos. Escolheu como professores nada menos do que nomes como Goethe, Dostoyevsky, Shakespeare. E descobriu algo que mudou a sua vida. Era um autodidata. Daí em diante, Olavo de Carvalho continuou correndo sempre por fora do sistema, se descrevendo como uma alma humana em busca da verdade. Certa vez, contou que ainda jovem, fez uma promessa para Deus. Que ele o deixasse saber os segredos do mundo, mesmo que não pudesse contar para ninguém. Nunca saberemos tudo o que Olavo descobriu. Mas o que sabemos é que Deus lhe foi generoso. E muito do que aprendeu foi compartilhado e absorvido por milhares de seus alunos. Ao longo da vida, essa jornada de aprendizagem envolveu Olavo de Carvalho em tudo o que foi possível imaginar. Com apenas 19 anos, filiou-se ao Partido Comunista. E não foi qualquer filiação. Olavo compartilhou moradia com os grandes líderes da esquerda brasileira, como José Dirceu e Rui Falcão. Estudou a fundo o marxismo e, depois de muito envolvimento com o Partido, o abandonou. Talvez nem os seus colegas mais desconfiados pudessem imaginar o adversário intelectual que, diante de seus olhos, estava se formando. Um dia, contratado para datilografar um curso de astrologia, foi mais uma vez fisgado por sua índole curiosa e obstinada. Olavo constatou que não entendeu nada do que ouvira. E passou a dedicar anos ao estudo da matéria. Tornou-se um dos astrólogos mais reputados do país e, em 1979, colaborou na criação do curso de astrologia para a PUC de São Paulo. Tratava-se de um amor passageiro, que logo abandonaria para continuar sua busca pela verdade. Percebendo que o assunto dificilmente permitia conclusões, resolveu deixá-lo de lado e o transformou em um enigma, que não voltou a visitar nem ensinar. Mas a pulga atrás da orelha em relação à espiritualidade manteve-se viva. Olavo buscou em diferentes grupos, seitas e religiões respostas para a vida. Chegou a ser iniciado na tarica de Frijof-Chuon, um dos maiores líderes islâmicos do século XX. Durante esse período, em 1986, Olavo recebeu o prêmio por uma monografia sobre o profeta Maomé e um prêmio pela Embaixada da Arábia Saudita por textos inéditos sobre a história islâmica. Acontece que, mais uma vez frustrado, abandonou as taricas e a fé islâmica. Foi só no cristianismo, e mais especificamente no catolicismo, que Olavo encontrou seu lugar de devoção. Lugar que defendia ter sido conquistado de forma racional, através de uma vida de estudos e dedicação ao tema. Com seu raciocínio perspicaz, seu conhecimento variado e, principalmente, sua língua fiada, tornou-se colunista do Globo, da Folha de São Paulo, da Época, da Zero Hora, dentre muitos outros jornais e revistas em torno de todo o país. Os artigos que escreveu para a mídia até hoje se destacam dentro dos jornais. Parece uma voz isolada, de posicionamento conservador, profundidade filosófica e forte carga autoral. Inquieto, denunciou a falta de seriedade dos colegas, abandonou a carreira e manteve a língua fiada. Um ano depois, após assistir a palestra do professor José Pessanha na USP, indignou-se, voltando para casa, e, em um sopro de madrugada, desabafou o que talvez seja a sua maior obra, seu grande livro, O Jardim das Aflições. No ano seguinte, não abandonou as polêmicas e ganhou notoriedade pública com uma crítica contundente à classe falante brasileira. Escreveu o primeiro de seus livros com o título explicitamente provocativo, O Imbecil Coletivo. Nascia o Olavo de Carvalho destinado a combater o comunismo dos movimentos de esquerda e o estamento universitário brasileiro. As polêmicas midiáticas o levaram a se mudar do Rio de Janeiro para a Romênia, em convite do ex-ministro da Cultura, Jerônimo Moscato. Lá desenvolveu um intenso trabalho e aprofundamento filosófico, sendo inclusive premiado com a Ordem Nacional de Mérito da Romênia, entre outros tantos reconhecimentos. Ao voltar para o Brasil, encontrava-se depauperado, com extremas dificuldades financeiras. Foi quando Rogério Marinho, irmão de Roberto Marinho, lhe concedeu uma coluna no jornal O Globo. A coluna durou até Marinho morrer, quando Olavo perdeu o emprego. Foi morar nos Estados Unidos com o visto concedido a portadores de habilidades especiais, o Gênios Visa. Fundou o site Mídia Sem Máscara e deu início ao trabalho de renascimento da direita brasileira. Fez previsões acertadas, entre elas, os escândalos de corrupção que envolveriam o PT, o renascimento conservador do Brasil e a polarização política dele derivada. Criou uma classe conservadora, educou milhares de alunos e vendeu centenas de milhares de livros. Em 2014, quando enromperam as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff, uma frase era encontrada nos cartazes de todas as cidades do país. Olavo tem razão. O slogan nunca saiu de circulação. Uma rara homenagem à assertividade das previsões políticas feitas pelo filósofo. Em 2018, a eleição de Jair Bolsonaro foi acompanhada de um livro em cima da mesa, com um título extremamente provocador. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Tamanha ousadia já denunciava quem era o autor que, de alguma forma, influenciava o novo presidente da república. Tratado desde então como o guru do governo pela mídia brasileira, Olavo foi conflitado, desafiado, atacado e até mesmo difamado. Durante todo o processo, manteve seu espírito polemista, xingou e detratou praticamente todo e qualquer jornalista oponente de suas ideias. Negou ter relações com o governo, mas manteve suas opiniões polêmicas sendo publicadas diariamente nas suas redes sociais. Para enfrentar seus adversários, Olavo não poupou palavrões. Escarneceu o envídeo de seus oponentes, deu apelidos, atribuiu quase todas as críticas à ignorância e má-fé. Ao longo de seus 74 anos de vida, Olavo desbravou ideologias, religiões, filosofias e políticos, combateu ideias, denunciou pessoas, formou militantes e influenciou uma nova geração brasileira. Escreveu mais de 40 livros, dezenas de milhares de páginas em apostilas e ministrou centenas de cursos ao longo de décadas. Protagonizou até um filme, que levou o nome de seu maior livro. O Jardim das Aflições. Por mais de 14 anos, lecionou aulas semanais no seu curso online de filosofia, o COFFE, obra que formou dezenas de influenciadores da opinião pública brasileira. Portador de problemas cardíacos, em 2017, Olavo foi mordido por um carrapato, contraiu a doença de Lyme e desenvolveu problemas pulmonares. Depois de diversas indas e vindas aos hospitais americanos e brasileiros, a situação de Olavo se agravou. No dia 16 de janeiro, foi diagnosticado com covid-19. Na semana seguinte, antes de ser sedado na UTI, recebeu de seu padre os últimos sacramentos. Cinco horas depois, faleceu. Quando a notícia veio à tona, a internet foi tomada por depoimentos de jornalistas, profissionais, alunos e gente do povo, que, influenciados pelo professor, manifestaram seu imenso carinho e afirmaram que estavam eternamente gratos ao seu trabalho. Todas essas manifestações, seja de seus fãs ou de seus detratores, deixam claro que o povo brasileiro reconhece espontaneamente não apenas sua relevância polêmica, mas a importância de sua obra. Uma obra que sempre se pautou pela defesa da alta cultura, do combate ao comunismo e do incentivo à busca da verdade. A obra de Olavo de Carvalho partiu de um ideal dele, mas só pode ser concretizada porque foi resultado de uma aliança entre jornalistas, artistas, escritores, profissionais da cultura e o povo brasileiro. Não somente preservar, mas ampliar essa obra é o compromisso hoje defendido por seus alunos. Entre inúmeras aulas, brigas, artigos, livros, tweets, erros e acertos, Olavo termina a vida como testemunha de um conselho que deu. Você tem de ser mortalmente sincero com você mesmo e com Deus. Ser aquilo que você é sem se orgulhar de ser você mesmo. Eu vou escrever as coisas com uma naturalidade tão grande, com uma veracidade humana tão grande, que todo mundo vai entender e saber me dizer se eu acertei ou se errei. Na medida que você aparece, não com uma personalidade forjada, não com uma máscara, mas com seu coração na mão, a sinceridade, as pessoas te ouvem. É como Goethe dizia, a maior força que existe é a personalidade humana. Na história da humanidade, existem personagens que se destacam porque mudaram o mundo, seja pela força das ideias, seja pela força das armas. O nome Olavo de Carvalho entrou na lista porque teve ideias que usou como armas e promoveu vitórias com elas. E aí o nome Olavo